A escolha do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afifi Domingos, do PSD, para o 39º Ministério do Governo Dilma, o caso das mulheres que ficaram sequestradas por 10 anos nos Estados Unidos e a eleição de um brasileiro para a direção-geral da OMC, marcaram a semana. A presidente Dilma Rousseff anunciou a escolha do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afifi Domingos, do PSD, para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que tem status de ministério. Com o movimento, a presidente quer garantir o apoio do partido do ex-prefeito Gilberto Kassab e aumentar seu tempo de TV em 2014. Mas a ida de Afifi para Brasília criou uma situação inusitada. Ele é agora, ao mesmo tempo, vice do tucano Geraldo Alckmin e ministro de um governo petista. Na posse que ocorreu na quinta-feira, a presidente exaltou Afifi, dizendo que o novo ministro é a pessoa certa para o lugar certo. Já Afifi disse que o microempreendedorismo não é uma bandeira partidária e sim nacional e que ele serve a uma causa, não a dois senhores. Ele reiterou também que só deixa o cargo de vice-governador de São Paulo por decisão judicial. E nesta terça-feira, o diplomata Roberto Azevedo foi eleito para a direção-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, graças ao apoio decisivo dos países emergentes. Azevedo deve indicar a China para uma das quatro vice-diretorias da entidade. As outras vagas devem ficar com a África, de onde veio mais de um terço dos votos, Estados Unidos e Europa, que não votaram nele, mas também não bloquearam o nome. Este é o cargo mais alto já ocupado por um brasileiro na diplomacia mundial. Azevedo assume no dia 1º de setembro para um mandato de quatro anos. O governo do estado de São Paulo anunciou uma iniciativa que busca ampliar a rede de tratamento para dependentes de crack. As famílias receberão uma bolsa de até R$ 1.350 mensais para pagar a internação e tratamento do usuário em clínicas particulares. Chamado de Cartão Recomeço, o programa busca manter em tratamento pessoas que já passaram por internação em instituições públicas. A expectativa inicial é que 3 mil pessoas sejam atendidas a partir de julho. E nos Estados Unidos, o drama de três mulheres que estavam desaparecidas há cerca de 10 anos chocou o país. Elas foram localizadas e libertadas na segunda-feira à noite de um cativeiro numa vizinhança pobre a 4 quilômetros do centro de Cleveland, no estado de Ohio. Amanda Berry, Michelle Knight e Georgina de Jesus foram capturadas quando eram adolescentes. E da mesma maneira, elas pegaram uma carona com o motorista de ônibus escolar Ariel Castro, de 52 anos, que era conhecido na vizinhança. Ele foi acusado pelo sequestro e estupro das três mulheres e também pelo sequestro da filha de Amanda, uma menina de 6 anos nascida no cativeiro. Das três mulheres, Michelle Knight é a única que ainda não voltou para casa. E a agenda do Papa Francisco no Rio foi divulgada nesta semana. Além dos compromissos oficiais da Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho, o Papa terá um encontro com cinco adolescentes infratores de instituições do estado e ouvirá dependentes químicos. Ele também visitará uma favela pacificada. Em vez de comunidades acostumadas a receber muitos turistas, como Vidigal, Dona Marta, Chapéu Mangueira e Cantagalo, o Papa escolheu a Varginha, no Complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade. Um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem!